Tava pronto pra virar o jogo Pra fugir desse chove e não molha Você pede aquela despedida e me traz de volta Toda vez, né? Você pinta e borda comigo Toda vez, né? O teu beijo me ganha no grito Tem as manhas de fazer Meu coração tremer Eu não tenho maturidade Pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não como cê fala que me ama Eu não tenho maturidade Pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não como cê fala que me ama Seu ponto forte é saber Que meu ponto franco é você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Eu não pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando cê fala que me ama Eu não tenho maturidade Eu não pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando cê fala que me ama Seu ponto forte é saber Que meu ponto fraco é você